Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Ex-policial do Exército é preso em São Paulo por espancar e roubar uma idosa. Quadrilha leva policial militar como refém após ataque a banco no Pará. Em Vitória, bebê sobrevive após a mãe ser morta por uma bala perdida. Amazonas registra a segunda morte por sarampo desde o início do surto da doença. E a festa dos torcedores do Internacional vai receber o peruano Paolo Guerreiro. Eu espero você. Obrigado.